A gente vai ter que ficar por aqui, é a hora da gente fazer o crédito para o nosso timaço. É a hora que vocês choram porque acabou, mas se divertem com a nossa performance, vai Dani. Horário de Brasília, produzido pela CNN Brasil em parceria, em apoio, com apoio da Maremoto. E tem trabalhos técnicos de Vitor Oliveira e Rodrigo Picioneri. A gente se fala no olhar, no olhar. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação Editorial, o desesperado Diego Toledo. E hoje, realmente, ele nem olhou na minha cara. Olha que eu entrei, mas ele viu que eu estava no telefone e ele já falou. É, vamos conseguir informação nova, exclusiva aí, então. Tipo, atrasou, paga o pedágio. Direção do Jornalismo Digital, Daniel Tosi. Tá paguíssimo, tá pagadíssimo aqui. Eu vou até, tipo, jogar meu óculos. Trava na beleza. Gente, até semana que vem. Tchau, Renata. Até logo mais. No CNN 360. Tchau, Dani. Tchau, gente. Mua!